Solidão Quando procuro eu derrubo milhões de pratos Estou quebrando caro pra tentar sorrir Estou sincero, sincero e sim, cemitério em mim O som do meu coração é analógico Cheio de agulhas e analgésicos Um passeio pelas águas do rio Xingu Pra desfazer esse voodoo Estou quebrando caro pra tentar sorrir Estou sincero, sincero e sim, cemitério em mim Pra onde nos atrai a solidão? 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 O que é isso?